Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal Lembrando que pra você curtir minha página no Facebook, o link estará na descrição e no final do vídeo pessoal, certo? Bom galera, esse daqui na verdade é um vídeo como você transmitir online via web a tela do seu celular Caso você queira gravar aí Summoner's War, por exemplo, e que não dê tela preta usando aí o OBS, o Open Broadcaster Software, tá? Então esse vídeozinho aqui vai ser um vídeo que eu vou tentar explicar o mais rápido possível Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, principalmente o link aqui que funciona Bom, o que que acontece? Eu entrei nesse link aqui e cliquei em lançar online Quando eu cliquei em lançar online, ele baixou pra mim um gerenciador aqui no meu computador, tá? Que eu pedi pra instalar, certo? E ele abriu aqui um gerenciador de smartphone da PowerSoft Dentro desse gerenciador de smartphone, foi bem complicado, eu conseguia acessar e tudo mais Pedia uns códigos, cara, era o demônio, cara, porque não funcionava, tá? Até vou fazer junto aqui com vocês Por que que eu tô falando isso? É, porque simplesmente, o que que acontece? Quando eu tava usando qualquer outro aplicativo, dentro do Open Broadcaster Software Eu não conseguia usar a opção Capturar Janela, tá? Eu selecionava qualquer coisa aqui e simplesmente não funcionava Então, eu tive que girar um web software pra simplesmente fazer funcionar pelo Mozilla Firefox, tá? Então, tendo a tela do Firefox, eu simplesmente consigo transmitir aqui pra vocês A tela do que tá rolando lá no Firefox No caso aqui, infelizmente, ele vai dar a tela preta, né? Porque não tem nada pra mostrar lá no momento Ou deu algum bug louco aqui Ah, beleza, já apareceu, deu um bug louco mesmo Ctrl F pra centralizar a captura de tela no OBS Mas isso vocês devem saber, né? Aí, o que acontece? É... Eu consigo transmitir a tela do Firefox, tá? Então, eu tenho um leitor de carry code aqui no meu celular, um aplicativo Pra ler esse carry code aqui, tá? Porque você vai ter que instalar esse Power Manager, o gerenciador, no teu celular também Assim que você abre ele, ele tem um ícone, que nem vocês estão vendo nessa fotinha aqui, ó Tá? Agora, não sei se vai... Deixa eu ver aqui... Bom, ele tem um ícone de como se fosse um elo de corrente rachado no meio, tá? Mas aqui também tem um guia em vídeo, como você faz pra instalar É bem fácil, cara, não é difícil Aí, você clica nesse elo de corrente E, no meu caso aqui, eu cliquei no mundo, né? O desenho de um mundo E ele simplesmente me deu o site, tá? Ele vai dar um site assim, ó AirMori.net Se você digitar errado, ele vai visitar outro site, cara Então, é bem complicado Aí, ele vai dar um código aqui na tela Quando ele der esse código na tela Você fica lá no teu celular Ele simplesmente, você vai clicar assim em procurar Ele vai abrir a câmera do teu celular Pra você tirar uma foto do carry code E assim, ele vai começar a espelhar Tá? Vai entrar no teu celular via web Ou seja, já acessou Só que pra transmitir a minha tela Eu descobri aqui que tem uma opção chamada refletor Olha lá, ele já conectou Agora vocês estão vendo aí a tela do meu celular, cara Aí eu posso clicar aqui pra mostrar a tela cheia pra vocês Muito legal, né? Aí aperta o ESC Ele diminui a tela e fica dentro só do navegador Aí, com isso, eu consigo gravar Summoner Wars pra vocês Sem áudio, é claro Mas eu consigo fazer Porque agora eu posso voltar pro Capturar Tela Olha que maravilha Eu vou selecionar Capturar Tela Opa! Summoner Wars na sua cara Porque agora ele consegue transmitir essa tela Se eu quiser algo Uma sub-região Porque vocês estão vendo lá Que ele tá zoado, né? Ele fica meio estranho ali E eu quero só algumas regiões aqui Não quero, tipo, a barra de Eu não quero aquela barra do jogo Do endereço, né? Eu quero só Que ele me dê a tela do jogo Aí vocês configuram lá Né? Ctrl F sempre pra centralizar a tela ali Mas eu vou dar uma editada no cenário aqui Porque eu preciso deixar Essa barra aqui, mais ou menos Vai ficar com os ícones ali Beleza Daí você vai ajustando Mas isso no OBS você já deve Manjar aí e saber bem Certo? Então com isso A tua tela não fica preta Você consegue ficar daí Navegando É... Em outras telas Como eu posso mostrar pra vocês aqui, ó Ó, eu tô navegando em outra tela aqui, ó Né? E agora a tela de captura Não fica mais preta E funciona, cara Em tempo real É muito legal, cara A tela é espelhada Só que é claro Sem som, ó Como vocês podem ver aí Vocês já estão vendo o vídeo Eu já estou transmitindo direto Do meu celular Só que minha webcam aqui Infelizmente ela tá bem lagada Então, olha só Eu não sei como consertar ela Ela tá sem os drivers Então eu coloquei a webcam só pra começar a fazer vídeos De Summoners War Tá? Eu tô tentando ver isso Mas o vídeo era isso, cara Eu vou deixar o link na descrição Tutorial aí Dúvidas, críticas, sugestões Vocês assistem o vídeo de novo E entre em contato com o suporte E procuro mais vídeos aí De como instalar É... O A Power Software Tá? Porque, cara Eu acho... Eu me bati um pouco Pra tentar entender Como é que fazia pra espelhar Como é que fazia pra lançar online O que que tinha que fazer No celular Tá? Então, eu Realmente tive bastante dificuldade Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo É um vídeo curto É... Não se preocupe Porque o Summoners War Ele demora mesmo na tela Então, assim Eu tô aqui na tela do YouTube, cara No meu canal aqui E... Tá aí, ó O jogo rolando pra vocês, ó Ele transmite a tela, cara Muito bem É claro que tem um pequeno delay ali Na questão de velocidade Ou questão de animação Como vocês vão ver É... Logo na sequência, tá? Vocês vão acabar percebendo Que o próprio jogo, cara Ele é meio... Não sei se eu posso falar Que é uma desvantagem, assim Do game Mas, ó Chega nessa parte aí, ó Do boss Ele começa a dar umas travadas Na transmissão, entendeu? Quando... Porque a animação Ela é muito rápida Então, o Cinematics Ele vai dar problema mesmo Aí eu não tenho muito o que fazer, tá? Porque é algo É... Delay, delay mesmo Eu achei bem interessante Eu vou dar uma... Tentar ver se Tem algum problema com as bordas Mas acho que o vídeo Tá bem limpo É... Transmitindo aí Era isso que eu queria mostrar Pra vocês mesmo Tá? Que ele funciona É claro que algum movimento Ele dá pra ver Que tem um... Um pequeno Uma pequena latência Tá? Então essa é a diferença E eu consegui fazer funcionar aí Com esse... É... Com esse aplicativo Porque antes Eu tinha usado o Mobzen E infelizmente É... O Mobzen Ele... Eu tive vários... Eu não posso dizer Que foram vários problemas Com a questão É... Do Mobzen, tá? Mas eu tinha que deixar Filmando o meu monitor Porque ele não ficava É... O jogo Então eu achei isso Um pouco... Zoado assim Da questão do Mobzen O Mobzen Ele transfere em tempo real Só que você não consegue fazer É... Esse web Pelo Mobzen Pelo menos eu não achei aqui a opção E provavelmente é na versão paga Na versão pro Do Mobzen Já com... É... O... A PowerSoft Que é de graça Você consegue espelhar É... Aí tranquilamente Consegue gerenciar aí Online Então... Cara É muito funcional Porque enquanto eu tô carregando Meu celular ali Tô transmitindo ele online Né? E tô ainda Gravando Da... Pior maneira possível Aí Pra vocês Esse gameplay Que a minha câmera É a montagem Eu posso fazer até É... Live stream Cara Que vai ficar Muito tranquilo Vai ficar muito boa A questão da qualidade do vídeo aí Pelo menos eu acho que está gravando Com uma qualidade boa É... Claro que eu notei Que tem um pouco de delay O delay no Mobzen Não acontece Só que infelizmente Como eu não consigo rodar com Emulador Igual eu faço Aqui ó Eu tenho emulador com o memo E tal Como os outros jogos Porque O pessoal aí Que desenvolveu Summoners Wars Não permite Aí Pau no rabo deles Fazer o que Mas Enfim O importante é só espelhar Eu acho que fica bem Bem rápido aí Tá no vídeo Aqui ó Tá aí a minha cara agora Acho que talvez Fique mais rápido Se eu deixar Só na tela aqui Mas Eu vou ver O que eu posso fazer Porque se for pra deixar na tela assim Eu acabo utilizando O Mobzen Né? Mas fazer o que? Ó Agora tá bem rápido Só que talvez Na questão de gravação Ele acaba dando É... Um delay Né? Porque ele tem que É... Renderizar e gravar Ao mesmo tempo Etc 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 Mas eu achei que ficou muito boa A qualidade do gráfico Tá? E como é pra fazer Um videozinho Interativos Né? De Summoners War Principalmente em invocação Eu acho que é isso Eu acho que é isso E também ajudar aí o pessoal Que quer É... Simplesmente compartilhar A tela aí Com... É... Fazendo o video Pra... Mais focado pra Summoners War Junto com o OBS Tá? Utilizando aí É... Aplicativo Certo? Porque o OBS Cara ele dá problema De tela preta Em vários É... Jogos E... No Chrome E é um inferno Mas enfim Gostou do video? Curto? Compartilhe Vou ficando por aqui Até o próximo E foi Agora Ó lá ó Direto na tela Sem estresse Só não precisa... Ah! Lembrando uma coisinha Que eu já ia esquecendo Só não pode minimizar A tela do Firefox Porque senão Ele congela Tá? Ele acaba não Aparecendo Ó Eu minimizei ela agora Vamos ver se Essa barra ali Que tá aqui No O já Vamos ver se a hora que ela É... Subir pro Pro I Do inimigo Ali Ó Ela já tá aqui No D Ó Ela não vai Ela não adianta Então Se eu agora voltar É... O Firefox É... Que ele tá minimizado Eu vou até esperar Cara Senão vocês não vão acreditar em mim Vou esperar ele chegar no M Lá vamos ver Ó Ele tá passando Beleza Agora vocês vão ver Que ele vai dar um salto Pum Ó lá ó Agora carregou Ela já tava carregada É muito engraçado isso Porque tipo A imagem congela Se eu minimizar O Firefox Ó A imagem congelou Pra vocês aí Mas na verdade Ela tá rolando Entendeu Então se eu minimizar Eu posso dar alt tab Alt tab normal Mas eu só não posso minimizar Esqueci de falar isso pra vocês É bugs do OBS Cara Então paciência Agora fui Tchau Tchau